Um homem foi assassinado com um disparo de arma de fogo quando estava em um bar, ontem à noite, lá no bairro Fripisa, em Campo Maior. O nosso repórter Vitor Candeira está ao vivo e tem as informações pra gente. Ô Vitor, mais uma morte violenta na região de Campo Maior, um registro que chega realmente assustando a região. E quais as informações que você já apurou pra gente? É esse mesmo, Três. Muito bom dia pra você, muito bom dia pra toda a nossa audiência que acompanha nesse exato momento. Piauí no ar. Bom, Três, como você já bem adiantou, essa execução aconteceu aí por volta das 10 horas, né? E aí, a seguinte informação é que a vítima foi identificada apenas como Railton, vulgo Goldin. Segundo informações apuradas aí pela nossa equipe da TV Antena 10, ele estava no bar, né? Foi identificado por Bar das Amigas, justamente no bairro Fripisa. O local aconteceu o homicídio aí na Quadra H, no conjunto José Francisco Bona. As informações eram que foram que ele estava lá bebendo nesse Bar das Amigas quando ele acabou sendo surpreendido por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta vermelha, encapuzados. E aí, ele tentou correr, mas infelizmente ele foi alcançado e foi morto por vários disparos de arma de fogo. Logo em seguida, a polícia militar de Campo Maior, né? Ela foi acionada e aí, infelizmente, já encontrou a vítima já ao chão, já sem vida, aonde o IML também já foi ali ao local, realmente, pra fazer somente a isolamento do local, como de costume. Só que uma coisa chama a atenção. Pelo jeito, pela questão da dinâmica, Tracy, fica aqui uma coisa interessante. Logo em seguida, depois dessa execução, obtivemos informações também que entre o bairro São João e também, não só no bairro São João, e a localidade Cidade Nova, ocorreram alguns disparos de arma de fogo, que levanta a suspeita pela questão de disputa pelo tráfico de drogas. Só que esse caso, ele vai ficar à disposição, justamente, da polícia civil de investigar realmente esse caso e realmente chegar até esses indivíduos que fizeram, realizaram esse crime. Então, tudo aponta para uma disputa de tráfico de drogas ali na região. Infelizmente, essa vítima estava lá, bebendo, e infelizmente foi pego de surpresa. Então, a polícia civil agora tem um grande trabalho pela frente aí, pra fazer essa investigação e chegar até esses autores desse crime. Volto com você, Tracy. Ô, Vitor, tem muitas características, né, de um crime já premeditado, de uma execução. Você que já acompanha esse mundo policial deve ter percebido isso, como eu estou percebendo aqui. Agora, realmente, a polícia pegar esse rastro, essas informações e seguir adiante nessa investigação. Qualquer novidade, você sabe que você tem prioridade aqui no nosso Piauí No Ar, combinado? Bom dia a você e, no mais, te espero por aqui. Aí, gente, essa informação, infelizmente, mais uma morte violenta sendo registrada aqui no nosso estado. Dessa vez, lá em Campo Maior, o nosso repórter Vitor Candeira está lá, apurando todos os detalhes. Logo mais, você vai ter mais detalhes dentro do nosso portal a10mais.com e também dentro da nossa programação.